Aça-se e cresce, graças a Deus evolui Sempre chapa quente, moleque diferente Que brinca com as palavras entrando na sua mente Inteligência na frequência Rimando e cantando em cima do banco fazendo a diferença Não tinha nada e andava a pé Hoje o bizuno é conservado dentro da santa fé Moleque zica e de muita fé Hoje nós é mira de várias mulheres Com belas palavras eu não me iludo E os verdadeiros de fechar eu não confundo A melodia junto com as palavras Sempre mantendo a humildade sem falha O cordão no peito sempre brilhando E a capacidade de vencer sempre lutando Disposição é explicação Para a grande revolução E cresce e cresce Graças a Deus evolui Sempre chapa quente, moleque diferente Que brinca com as palavras entrando na sua mente Inteligência na frequência Rimando e cantando em cima do banco fazendo a diferença Não tinha nada e andava a pé Hoje o bizuno é conservado dentro da santa fé Moleque zica e de muita fé Hoje nós é mira de várias mulheres Com belas palavras eu não me iludo E os verdadeiros de fechar eu não confundo A melodia junto com as palavras Sempre mantendo a humildade sem falha O cordão no peito sempre brilhando E a capacidade de vencer sempre lutando Disposição é explicação Para a grande revolução Música